Fala galera, batemos 5 mil likes no último vídeo e com isso temos Gift Card pra vocês no vídeo passado E se a gente bater aí a meta de 5 mil likes nesse vídeo, eu volto no próximo vídeo com mais um Gift Card, rapaziada Mas só se bater a meta e é claro, se vocês aí quiserem, deixe o seu like, quem sabe você ganha uma carta lendária também, rapaziada Então é isso, já deixa o seu like e agora a gente vai abrir aí 100 mil gemas em baús super mágicos É, acho que foi isso que vocês escolheram, veja aqui a imagem que vocês escolheram que eu abra somente baús super mágicos Então, bora lá abrir baú E aí Clashers, beleza? Bruno Clashária, mais um vídeo pra vocês rapaziada Estou aqui na minha conta principal e como vocês sabem aí, o Omega Squadron patrocinou o canal aí Conseguiu aí mandar pra gente 140 mil gemas, rapaziada Já quero agradecer ao clã Omega Squadron, rapaziada, agora eu faço parte do time E é isso, manos, vocês aí estão precisando de um clã, é só vir aqui com a gente Agora a galera tá saindo pra poder jogar um torneio, mas logo mais eles voltam também Vindo pra cá, tiver vaga, vem com a gente, vem somar com a gente que a galera tá top, rapaziada Somos top BR, top 3 BR e top global Então vem com a gente que o clã tá muito top, rapaziada Bom, é o seguinte, vamos abrir vários baús super mágicos Mas por que super mágico, Bruno? Vai gastar com isso? Por que você não gasta com um grande desafio? Nossa, que noob, só gasta com baú Cara, eu ganhei os baús pra abrir baú super mágico Eu fiz uma pesquisa aqui no canal e olha aí o que vocês escolheram Vocês querem que eu abra baú super mágico Então, vamos abrir baú super mágico Mas antes, já vai deixando o seu like aqui, cara Quem sabe você não ganha aquela carta lendária Como se Deus quiser, eu vou ganhar bastante agora Carta lendária grátis Imagina aí, você dá o like, já vem aquela carta no baú de prata Aquela carta lendária que você queria no baú de prata, rapaziada E é claro, se bater 5 mil likes, tem gift card aqui no canal, mano Gift card de 100 reais, ainda tem 4, hein Ainda tem 4 Depois que acabar eu tenho que pegar mais alguns Mas é isso aí, rapaziada Quer ganhar carta lendária? Quer ganhar gift card? Deixa o seu like aqui no vídeo E tamo junto E vamos lá, bora aí sem conversa Para as aberturas de baús, mano Vamos lá, vamos então pra lá Que agora é o seguinte, malocô Vamos ver aqui, ó Porque é o seguinte A gente tem que abrir aí o máximo de baús com 100 mil gemas Cara, por que com 100 mil gemas? Porque as outras 38 mil gemas Eu vou fazer uma zoeira danada Então, calma Vamos abrir aí 4.900 o baú super mágico Vamos abrir 100 mil gemas Acho que dá 20 baús super mágicos, mano É muita coisa, molecada Então vamos lá Vamos começar agora 1, 2, 3 e foi Primeiro baú super mágico pra vocês Aqui no canal Bruno Clash, rapaziada Então vamos lá Vamos que vamos, mano Deixa eu ver Tá gravando aí, produção Tá gravando? Tá gravando, beleza Então vamos lá Partiu Ouro Mais esqueletos Vamos que vamos Tesla Mosqueteira 42 Gigante, muito gigante Cavaleiro Não veio lendário Não veio lendário na primeira Foguetão Bastante foguetão E golem Que delícia, mano Que delícia, mano Golem que eu precisava Pra poder melhorar o meu Pro nível 7, rapaziada Vamos lá Mais um aqui Vamos mais um, então Agora a meta é conseguir a bruxa sombria Golem de gelo Barril de esqueletos Bruxa sombria, hein, rapaziada Vamos lá Morteiro Morteiro tá cheia Vai vir ouro É... Espelho Coletor existir Nossa, já pode melhorar pro 10 Executor Lendária, amor Executor E lendária, rapaziada Primeira lendária do dia Executor 18 executor, mano Quase indo pro 7 também Vamos lá Primeira lendária Torceiro para a bruxa sombria 1, 2, 3 e... Vamo, 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 vamo Lenhador Lenhador é o nosso lendário Primeira lendária é o lenhador Lenhador dogmal Como dizem os... Os... Belgas TV Vamo lá Mais um baum... Mais um baum mágico Molecote Vamo lá Ouro mais cabana de goblins Cura Mega servo Essa é muito boa Eu quero melhorar muito Vamo lá Morteiro Tá cheio também Mais ouro Fúria Fúria não foi bom Mas foi bom Por ser épica Se vier épica Agora de novo Pode ser lendária Vamo que vamo Não foi Ariat de batalha Foi boa Ariat sem Ariats E... Mais golem, mano Meu Deus, mano Meu Deus Muito golem Muito golem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mais uma aqui Vamo que vamo Mais um baú super mágico Ganhamos Uma lendária Em três baús Não tá muito bom não Vamo lá Vamo melhorar isso aí Morteiro Mais dinheiro Goblins Dinheiro Máquina voadora 34 É Goblins lanceiros Grana Opa Já vem lendária Nossa, mano Já vai vir lendária Na penúltima carta Rapaziada Então Carta lendária Vamos torcer Para a bruxa Sombria Foi Vamo, vamo, vamo Vamo Bruxa, bruxa, bruxa Nossa, mano No Spark Mano O meu Spark Vai ir pro nível 5 Daqui a pouco, mano Caraca, mano É a primeira carta nível 4 Que eu tenho lendária, mano Então vamo lá E vamo que vamo, mano Relâmpago 25 relâmpago Tá bom Relâmpago é bom pra caramba também Beleza Vamo que vamo Vamo mais um Ganhamos duas cartas lendárias Em quatro Vamo lá Mais um aqui, hein Quinto baú super mágico, mano Ouro Vocês escolheram Que eu devia abrir baú super mágico Só baú super mágico Vamo lá Mini P.E.K.K.A 28 Ó Príncipe das Trevas Já tem oito cartas épicas Pode ser que venha Alguma cartinha lendária Molecote Vamo que vamo Barril de Esqueletos Foguetão Muito bom Já pode ir pro nível 10 Pela última carta Nossa Vai vir lendária Boa, moleque Vai vir lendária Mano Tem que sair Uma bruxa sombria Eu preciso de uma Não é possível, né, mano Vamo lá Partiu Foi Terceira carta lendária Mago de Gelo Mano Tá bom Mago de Gelo É muito bom Tá quase indo pro nível 4 Nível 4 deve ser Zica da balada Molecote Vamo lá Mais uma aqui Já ganhamos Três ou quatro lendárias Agora já perdi Três lendárias Três lendárias por enquanto Vamo lá É, foi Spark Mago de Gelo E o Dogmao Vamo lá Sexto baú Sexto baú Molecote Vamo que vamo Ouro Mais Mosqueteira Mini P.E.K.K.A Vamo, vamo, vamo Cabana de Goblins Não Barbaros Também é grana Cara Essa acho que não vai vir Lendária não, hein, mano É Ai, vai vir Nossa, mano 81 foguete E já vem lendária Nessa aqui É a quarta lendária Em seis baús, mano Vamo que vamo Foi Bruxa sombria Bruxa sombria Bruxa sombria Molecote Spark De novo Ah, de novo, mano Spark, mano Vamo lá Carrinho de Canhão Boa Essa eu gostei, hein Essa eu gostei Vamo lá Que raiva, mano Que raiva Beleza, vamo lá Vamo lá, vamo lá Mais uma aqui Deu aí Quatro lendárias Em seis baús, mano Já foi seis Faltam mais quatro Vamo lá Mais um baúzinho Ouro Barril de Esqueletos Lápide Golem Dois golites Dois golites Máquina voadora Bastante máquina voadora Vamo lá Arqueiras Agora só se vier Muita carta épica, mano Olha Grana pra caramba Eu tô ganhando Porque tem muita carta ali Comum vindo Que já tem aí no máximo Já tá no máximo Ou pra ir pro máximo Vamo lá Mais uma aqui Cabana de Barbaros E relâmpago Não deu aí a carta lendária O relâmpago quase foi pro nível sete E é isso, mano Vamo lá Vamo mais uma aqui Mais uma Mais uma, mano Nossa, vai vir lendária Boa, mano Boa, mano Lançador E a última é Tem que vir pro Sombria, mano Vamo torcer, mano Vamo pro Sombria Vamo pro Sombria Ah, não Tá me tirando, mano Tá me tirando, rapaziada Três Sparks, mano A minha conta tem alguma coisa com Sparks, mano Ganhei três Sparks Neste vídeo, mano Tem noção? Três Sparks, mano Meu Deus do céu Vamo lá Vamo mais uma A esperança nunca morre É uma Eu preciso de uma Bruxa Sombria Não tô pedindo duas Aí já veio três Sparks Ó, Esqueleto Gigante Canhão Carrinho de Canhão Golem de Gelo Não vai vir lendária Ariete de Batalha E a última Clone, mano Ai, caraca, mano Vamo, vamo, vamo Vamo que dá Vamo que dá Ainda tem chance Vamo, vamo Vamo lá Ouro Barrilho de Esqueletos Bárbaros Valkyria Espírito de Fogo Torre de Bombas Lendária Boa Quase Eu pensei que não ia vir, mano Veneno Quase indo pro nível 7 E a lendária Tem que vir pro Sombria, molecada Vamo, vamo, vamo Mineiro Mineiro é bom Eu não vou reclamar Porque o Mineiro é bom E tá indo Caminho ao 4 Mas tem que faltar muito Mas vamo lá Vamo lá Mais um aqui Mais um Bauzinho, molecada Vamo que vamo, mano Ouro Mais Barrilho de Esqueletos Mago Clone Mosqueteira Cavaleiro Não vai vir lendária Cura E a última Tornado Tá, Tornado não tinha vindo ainda Beleza, vamo lá Vamo mais uma aqui Rapaziada Mas antes, não esquece Se inscreve aqui no canal Clica no botãozinho de inscrever E deixa o seu like, mano Bateu 5 mil likes Você concorre aí Consegue, de repente Ganhar um Gift Card Na faixa 100 reais, mano Então, deixa o seu like Explode o seu like Manda no WhatsApp No Facebook No Twitter Pra toda a galera Fala, mano Vai lá e dá o like Porque o Bruno tá vindo Com um Gift Card Na faixa pra gente E é claro Se der like nesse vídeo Você pode ganhar Uma carta lendária Não vacila, rapaziada Vamo lá Vamo continuar abrindo aqui Baú Super mágico Já tamo com mais de 250 mil Em ouro, mano Vamo lá Lápide Mosqueteira Cabana de Goblins Fornalha Já tem lendária Já tem lendária Muito bombardeiro E a lendária Tem que vir agora A Bruxa Sombria, mano Manda aí Sua mensagem positiva, mano Lava a round Lava a round Molecote Vamo lá E a última Espelho, mano Pra dar logo Aquela agada fácil, né Então vamo lá Mais uma aqui Vamo mais um Vamo mais um Vamo mais um Foi Ouro Torre de Bombas Carrinho de Canhão Goblins Lanceiros Bruxa Arqueira Mago Nossa, quanto mago, mano E a última carta Príncipe Não veio lendária Mas tá, beleza Vamo lá Vamo mais um Vamo mais um baú Vamo mais um baú Já emenda outro, mano Já vamo emendar outro, mano Ouro Bombardeiro Espírito de Gelo Esqueleto Só coisa ruim, mano Veneno Pra bater aí quase Nível 7 Cabana de Barbaros E vai vir lendária Boa, moleque Boa, moleque Fúria E agora, mano Pelo amor de Deus Eu só tô pedindo Uma Bruxa Sombria Vamo Vamo, vamo Bruxa Sombria Bruxa Sombria Bruxa Sombria Bruxa Sombria Mago de Gelo Nossa, olha o Mago de Gelo Quase indo pro nível 4 Essa eu já não vou reclamar, mano Se quiser vir mais uma Tá valendo, mano Vamo lá Mais um baú aqui, mano Vai mais um baú Tá na fase final agora Quase acabando Aí, vamo que vamo Barril de Esqueletos Goblins 3 Mosqueteiras 3 Mosqueteiras Bárbaros Mago Já vai vir lendária 25 Espeletos Gigante E a última é lendária Bruxa Sombria Vamo que vamo, vamo que vamo Cemitério Tá bom Não vou reclamar Tá quase indo pro 3 Mas, mano Eu só quero uma Bruxa Sombria, mano Só uma, mano Vamo lá, vamo lá Mais um aqui Mais um baú supermágico, mano Ouro Goblins Lanceiros Goblins Tesla Vamo, vamo, vamo Executor Boa carta Boa carta Mais Mega Servo Ótimo Gostei Vamo lá Lendária Golem Agora tá vindo golem Até umas horas E a última Bruxa Sombria, mano Vamo, vamo Só quero isso Aí eu já fico feliz, mano Princesa Ô, meu Deus 7 Quase indo pro 4 também, mano Tá melhorando o nível das Das minhas lendárias Tá começando a vir um pouco mais Vamo lá Mais um aqui Vamo que vamo Tô com 300 mil de ouro já, mano Vamo lá Valkyria Canhão Vamo, vamo Só quero uma Uma Bruxa Sombria, mano X besta Bola de fogo Vai vir lendária Boa Tornado E a última Vamo Todo mundo Agora todo mundo Comenta aí embaixo Vai vir Bruxa Sombria, mano Tornado E Vamo, vamo, vamo Ó lá, hein Torço o dedinho Tronco, mano Tronco Quase indo pro 3, mano Mas, mano Ô, meu Deus Vamos lá Vamo lá Mais uma A expectativa é conseguir até o final, mano Vamo lá 6 mil de ouro Lápide Espírito de gelo Máquina voadora Cabana de goblins Bárbaros Tudo grana, mano Torre inferno E não vai vir lendária, mano Guardas Meu Deus Vamo lá Mais um, mano Vamo, mano Ai, quero uma, mano Quero uma pro Sobria, mano Vamo, vamo, vamo Valkyria Tesla Goblins e lanceiros Vamo lá Torre inferno, mano Mais 3, mais 3 Fúria Pode vir, pode vir, hein Vamo lá Vai vir Boa Exército esqueleto Essa também não tinha vindo ainda, hein Vamo lá Carta lendária, mano Bruxa sombria, mano Pelo amor de Deus Vamo 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 Lava round Ô, meu Deus Tá difícil, hein, mano Tá difícil, mano Vamo lá, vamo lá Que tem chance ainda, mano Eu não desisto Vamo, vamo Ouro Fúria Morcegos Barrito esqueletos Bombardeiro Mosqueteira Vai vir lendária Guardas Todo mundo torcendo comigo, mano Pelo amor de Deus Faz figuinha, faz figuinha Faz figuinha, mano Vamo, vamo, vamo Tronco, mano O tronco foi pro nível 3 Não era o tronco que eu queria, mano Veio dois troncos e não veio uma bruxa sombria, mano Caraca, molecote E agora? E agora? O que a gente faz, hein? Ó, na loja eu tenho mineiro pra comprar Cara, olha que raiva, mano Minha bruxa sombria Tá aqui, ó Meu Deus Vamo lá Vamo abrir mais um Mais um pra finalizar? Mais um pra finalizar, então Vamo lá É o último É o último baú supermágico Tem que vir Mano Que dito, mano Barril esqueletos Coletor de elixir Morcegos Vamo lá, mano Esqueleto gigante Três mosqueteiras Lendário É a última chance Rapaziada A última chance De conseguir A bruxa sombria Difícil, né? Vamo tentar Um, dois, três E foi! É agora, mano É agora, mano Não quero nem ver Não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Dragão infernal Molecote Dragão infernal Não, mano Não conseguimos A bruxa sombria Rapaziada Gastamos mais de Cem mil gemas Em baú supermágico E não conseguimos Nenhuma Bruxa sombria Em compensação Conseguimos ali Três spark Dois tronco Cara Dois mangos de gelo Meu Deus do céu Acho que dois lava round Meu Deus do céu Foi muita Cara Que absurdo Vamo melhorar aqui Nosso golem Para o nível 7 Tenho 350 mil Em ouro Vamos melhorar aqui Nosso golem Para nível 7 Foi! Nível 7 aumentou E já ajuda muito Porque, mano Ele aumenta ali, ó Mais 512 de ponto de vida, mano E ainda aumenta O nível do golemita, mano Que top Que top, mano Show de bola Muito bom E vamos ver agora Golem Golem nível 7 Agora precisamos ali, ó Pra passar Mais 139 golems, mano Tenha flechas Pra melhorar pro nível 12 e tem coletor Para melhorar pro nível 10, mano Não vou melhorar Deixa eu ver aqui nos Nos outros Dex, dex, dex Foguetão dá pra ir Aí pro nível Acima também Então vamos melhorar o foguetão 50 mil de ouro 50 mil de ouro Para o nível 10 E com isso Conseguimos ali Melhorar um pouquinho Mais também, né, mano Nosso tronco Acho que eu não vou melhorar Agora não, mano Vou deixar ali, ó Porque não muda muita coisa Agora não, mano Deixa eu ver Coletor Tronco Flechas É, o cemitério quase foi O cemitério podia ter ido, né, mano Mas beleza Não foi, não foi Tem aqui, ó Pro nível máximo Os nossos goblizitos, mano Vamos botar no nível máximo? Vamos lá 100 mil de ouro, mano Meu Deus 100 mil de ouro Doideira, hein? Vamos lá Vamos botar os goblizinhos Para o nível máximo Foi Nível máximo do goblizitos É isso aí, rapaziada Nível máximo de goblizitos, mano Beleza, beleza, beleza E vamos ver aqui O que que acontece Aqui, deixa eu ver Por ordem de raridade Deixa eu ver minhas cartas lendárias Ó, minhas cartas lendárias Meu Deus Ó, só o tronco aqui, ó 20 mil tronco Vamos botar o tronco no nível máximo Mais um nível, vai Vamos lá É isso aí, rapaziada Gastamos uma grana aí Gastamos também o supermágico E foi isso, rapaziada Por enquanto É nisso que ficou, mano Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Apesar de não ter ganho aí A Bruxa Sombria Foi muito top aí Estar aí com vocês, beleza Então é isso, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o seu like E comenta aqui embaixo Hashtag Eu acredito, mano Eu preciso que vocês acreditem Que eu vou conseguir A Bruxa Sombria Para o nível 3 Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abraço É nóis Fui! Fui! Feel the thunder Lightning and the thunder Thunder Feel the thunder